Ai, gente, meu cabelo tá de um lado só. The broadcast is live. The broadcast is live. Boa tarde, minha gente. A gente dá aquele tempinho, sabe? Que a gente vai se acomodando, que é o tempo que o pessoal vai, vai chegando, vai chegando. Quero dar um salve. Vou começar, sem começar, mas eu vou começar em uma poesia que eu acho muito simbólica. E acho que tem tudo a ver pra iniciar esse nosso encontro. Porque isso daqui não é uma live, isso é uma interconexão de vidas e histórias mediadas pelo wi-fi. A gente está aqui, ó. Amo. É um prazer enorme estar com vocês. Eu vou começar com essa poesia e aí a gente já começa as apresentações. Eu sou meio escrita de fazer essas coisas, mas eu vou avocar, se bora. Eu vou cantar de... eu fui criança. Eu vou ler uma poesia de Tata Alves, que é uma poeta preta daqui de São Paulo. E ela tem um poema chamado Mãe Preta. Tijolo posto por ordem de um arquiteto, mas o teto ele não sabe levantar. É difícil enorme e de longe se enxergue quem ergue Mãe Preta. Escudo de preto na linha de frente dos palácios e caça os tupes na festa. A desritimada dança e a segurança e o pai de Mãe Preta. Que tupes, sobremesas, manjares, quem é que fazer? Experimenta por dona Bia na cozinha. Não conseguiria mesmo sendo nutricionista. Especialista na cozinha em Mãe Preta. O anel com pedra de diamante para o evento de deputante de sua filha. Quem que o extraíra no minério seu infério cada seria se lá na mina, na gruta, a luta para remover a pedra na caverna escura, escura também a sua pele. Quem que te leve em segurança que pega suas crianças, os filhos do que tem que os bitem com, aqueles capeta, seus caminhos tem com dois. Não é o truco. A engrenagem dos trilhos, o alpício dos seus passarinhos, o depósito do seu cheque, o paletó na lavanderia do seu cheque, o eletricista do abajur do seu escritório, quem que tava a caia a cova do seu velório. Conta do Lisa, se por um dia a mão preta pare-se, se aparta-se dos serviços, livros, muito livros. Porque a gente movimenta esse lugar e vemos um trio social, que na moral você não paga o meu salário. A movimentação do monetário é o meu suor a percorrer que faz pagar a casa grande que entrará em soco quando em seus estocos não tiver mais um truco pra poder cuidar. Metade de mundo espera, metade de mundo espera. O dado, o nosso filho, a Natália na casa, na caseteira, na caseteira. Não podia ser mais, não podia ter a discussão mais afiada. Perfeito. E que coisa forte, metade de mim se desespera e metade de mim espera. Porque essa é a grande síntese de como esse ciclo de relações foi se construindo e criando interdependências, inclusive, dependências econômicas. Mas boa tarde, minha gente, bem-vindes todos. Estamos aqui na live A Cor do Trabalho pra falar sobre emprego doméstico, sobre mulheres negras na mídia, representação de mulheres negras na mídia, herança colonial e todos os assuntos inerentes a esses temas, a esse tema que é tão importante, tão crucial a ser debatido no Brasil, que é um país que a gente sabe muito bem de uma herança colonial escravagista e que reproduz até hoje os mesmos parâmetros, os mesmos padrões relacionais de trabalho, de opressão e tem uns dados que eu considero muito importantes que valem ser citados e pra gente entender como um emprego doméstico, ao mesmo tempo que ele serve a uma população, a uma camada da população, ele sustenta a economia desse país. Ou seja, metade de mim se desespera, metade de mim espera. O trabalho doméstico corresponde a 15% dos empregos formais exercidos por mulheres. um outro dado importante é que antes da implementação da PEC das domésticas que só acontecia em 2015, 70% das trabalhadoras do setor não tinha carteira assinada. Em 2015, mulheres negras correspondiam a aproximadamente 4 milhões de trabalhadoras domésticas, enquanto mulheres brancas, 2 milhões. e desde 2017 há o dado, aponta para o fato que o Brasil tem a maior população de empregadas domésticas do mundo. O Brasil, mais uma vez, campeão, pentacampeão, não só no futebol, pentacampeão na morte de mulheres trans no mundo, pentacampeão no número de empregadas domésticas, enfim, o Brasil tem récordes absurdos que a gente enfrenta e vive essa realidade no cotidiano. Mas para falar sobre esse tema, para debater sobre essas coisas todas, eu não vou continuar sozinha, obviamente, estou aqui, Érica Malunguinho, também deputada, mas antes de tudo, pernambucana, artista, lutadora, combativa, combatente da vida, independente da política institucional, trouxe aqui duas amigas, duas pessoas preciosas que amam para a vida, para todas as vidas que a gente já teve antes e que tivermos depois para falar sobre esse tema. Primeiro, a gente tem aqui a Preta Rara, que é rapper, historiadora, turbanista e escritora, autora do livro Eu, Empregada Doméstica, A Senzala, A Senzala Moderna é o Quartinho de Empregada. E nossa mais querida, também amada, Talma de Freitas, que é atriz, cantora, compositora e produtora musical, embalou tanto os nossos ouvidos com tantas canções preciosas e que interpretou a personagem Zilda, que é uma empregada doméstica que trabalha na casa da personagem Helena, na novela Laços de Família, que é uma novela de Manuel Carlos, que a gente conhece muito bem, a narrativa de Manuel Carlos de toda a burguesia, carioca, do Leblon, e a Talma fazia um papel de empregada doméstica. Primeiro vou passar a palavra, enfim, acho que vocês podem escolher, mas a questão é a mesma, para as duas. Para vocês falarem um pouco desse trabalho, a Talma da Zilda e a Preta Rara do livro Eu, Empregada Doméstica, e fazer umas breves considerações sobre a relação que vocês têm com o emprego doméstico e as análises que vocês fazem sobre isso a partir desses trabalhos que vocês construíram. Posso começar? Claro, oiê! Oiê! Então, eu tenho, tive essa personagem que era gigante na época por um motivo, todo mundo amava a Zilda, todo mundo queria ter uma Zilda em casa, a Zilda é a pessoa que mais trabalha na novela, isso continua, e para mim era um personagem de empregada doméstica que tinha fala, que tinha presença, que tinha muita cena, o que não tinha acontecido antes na televisão. Hoje, 20 anos depois, obviamente, graças a Deus, a conversa é completamente diferente, assim, tipo, 180 graus, com uma consciência da situação da Zilda, do trabalho da Zilda, do que ela representa naquela casa, muito mais entendendo a problemática disso, e toda vez que a gente, que eu começo a interagir com as pessoas, eu falo do livro da Preta Rara, porque tem uma indignação, um, ah, meu Deus, como é que tratam ela assim? E, na verdade, a Zilda é super bem tratada em relação a várias outras empregadas domésticas do Brasil, não só pelos ricos, essa classe média, verdade ou não, a Preta Rara? Eu aprendi muito com o grupo, não, não era um grupo, a página do Facebook, eu empregada doméstica, assim, às vezes me virava o estômago, falando, meu Deus, eu não posso ler isso, e, enfim, eu acho muito importante a gente conversar, obrigada, Érica, por me convidar, né, Preta Rara, a todo o meu respeito, eu estou nas pessoas, eu estou na posição de aprendiz, estou do ouvidos, porque tem muita coisa que eu não tenho conhecimento, não sei, a gente não precisa ser especialista em tudo, eu não sei, eu estou aqui aprendendo com vocês. Tá bom, tá bom. Vai lá, Joyce Preta. Bom, boa tarde a todos que estão aqui assistindo, eu fui empregada doméstica durante sete anos na cidade de Santos, no litoral paulista, né, venho de uma família que minha mãe foi empregada doméstica, minha avó também foi empregada doméstica, e depois que eu deixei de ser doméstica que eu fui entender que é uma profissão quase que hereditária para as mulheres pretas, né, mas na época que eu era doméstica estava lá, executando o meu serviço, passei por várias questões de humilhação dentro do trabalho doméstico, como fazer, preparar o almoço, preparar o alimento e não poder me alimentar da comida que eu fazia, e esse foi até o último, o meu primeiro relato na internet foi referente a essa minha última experiência como doméstica, que eu fui contratada para ser cozinheira, mas eu não podia me alimentar da própria comida, e eu passei a levar a marmita, né, que alguns lugares chamam de marmita, outros assim tinha, passei a levar o meu próprio alimento ali para o meu serviço, e aí teve um dia onde a minha ex-patroa, ela recebeu uma visita em casa, até hoje não sei por que que essa visita saiu da sala de estar para ir para a cozinha, e me viu comendo um pote, que era o meu potinho lá de marmita, e achou isso um absurdo, né, e aí começou a falar com a minha patroa, nossa, mas por que a minha ex-patroa, por que que ela não está almoçando com a gente e tal, enfim, aí essa minha ex-patroa falou que estava envergonhando a família dela, e ela me mandou embora, isso, meu último emprego como doméstica foi no começo de 2009, e assim trabalhei em diversos lares, né, então na época em que eu era doméstica eu não conseguia entender todas essas violências que passaram e perpassaram na minha vida. Só em 2016, quando eu já era historiadora, consegui ingressar na universidade, não foi pelo caminho da meritocracia, né, Brasil, porque se fosse por meritocracia, uma mulher preta e trans já seria a presidenta do Brasil, ou seja, Erika Malunguinho já estaria há muito tempo governando aí esse país, então não foi pelo campo da meritocracia, mas conseguia adentrar e ali permanecer na universidade. Me formei em História, dei aula durante seis anos, aí em 2016, eu estava me vendo como professora de História, como cantora de rap, tinha me apresentado em diversos lugares, e estava numa condição de vida bem próxima do que eu imaginava, né, quando eu era empregada doméstica, eu me via nos lugares, né, eu sempre tive, eu sempre fui uma pessoa que conseguia me ver nos lugares, mesmo sabendo, mesmo não sabendo como que seria o caminho para chegar até então, mas eu lembro de estar limpando ali, falando, nossa, ainda vou ter um apartamento meu, ainda vou ter uma outra produção, ainda vou sair dessa condição, que aqui no Brasil não é um emprego como qualquer outro, como as pessoas costumam falar, né, tem toda essa herança colonial presente. E aí, em 2016, eu já estava como professora, estava de férias no meu serviço, e aí estava morando num apartamento minúsculo, bem pequenininho mesmo, mas era em frente à praia, né, eu que sou de Santos, nasci nessa cidade, meu sonho era morar em frente à praia, e ali eu estava morando. Com isso, me veio as lembranças de todas as questões que eu tinha passado, assim, então, muitas coisas boas, mas naquele momento ali que eu chamava de ócio criativo, abriu uma gaveta da minha vida que eu ainda não tinha parado para analisar. E aí, essa gaveta foi os sete anos que eu fiz na casa doméstica. E aí, eu comecei a me vir com muita força de diversas lembranças, né? Em 2016, eu não tinha mais ninguém doméstica da minha família, minha mãe já não era mais, as mulheres mais novas da minha família também não foram, eu fui a última, assim, a encerrar o ciclo, então, eu não tinha mais contato com doméstica. Naquele momento, me deu muita vontade de colocar tudo para fora, assim, através da internet, né? Na época, eu não tinha condições financeiras de pagar a terapia, então, uma forma de eu desabafar e uma busca meio desempreada de encontrar histórias parecidas com a minha, eu comecei a desabafar tudo na internet. E aí, eu falei, olha, galera, está vindo umas coisas aqui da época que eu era empregada doméstica, vou começar a escrever sobre isso. Se você conhece histórias parecidas, usa aí a hashtag eu empregada doméstica, né? Já que eu queria histórias de pessoas contando a sua própria história, né? Então, eu, em primeira pessoa, eu empregada doméstica. Aí, subi esse post e logo em seguida coloquei aí a minha experiência, a minha última experiência no trabalho doméstico, que foi essa que eu mencionei, que era cozinheiro e não podia me alimentar. E aí, para mim, a surpresa, depois de 24 horas, foram inúmeros relatos, né? E aí, o que eu fui entender, tipo, opa, porque eu sempre falava no passado, porque como eu já não tinha mais contato com ninguém, eu achei que, de 2009, que foi meu último emprego como doméstica, para 2016, as coisas já tinham avançado no Brasil, né? E muito pelo contrário. Então, eu recebi relatos de mulheres que falavam, ah, hoje eu não pude utilizar o banheiro. Hoje, eu tive que... Eu tenho 73 anos, sou empregada doméstica, cheguei para trabalhar, o elevador de serviço estava quebrado, e aí o porteiro, amando de todo o condomínio, né? Falou que eu não podia usar o elevador social. E assim, eu tive que subir até o oitavo andar. Ou seja, 73 anos, empregada doméstica, foi impedida de utilizar o elevador social e teve que subir até a escada. E aí, eram diversos relatos iguais a esses e até relatos piores. de... Na realidade, não dá nem pra... Quando existe a opressão, a gente nem consegue colocar na balança, né? O que é pior, o que é menos pior. Então, eram relatos tensos de estupro, de várias opressões. E aí, com isso, começou a crescer. Eu lembro que depois de dois dias, né? Dessa movimentação toda de falar sobre isso, ficou quase uma semana Topic Trends, né? Acho que é isso. Primeiro lugar lá, a hashtag no Twitter, porque todo mundo estava falando sobre. Eu nem usava a Twitter, nem sabia como funcionava. E aí, me veio aquela questão de tenho que reunir esses relatos e colocar num lugar só. Como que eu vou fazer isso? Ah, vou criar uma página no Facebook. E aí, criei essa página no Facebook. depois de três dias, já era 40 mil seguidores. E a mídia brasileira demorou um pouco para entender toda essa movimentação, né? Um pouco não, eu digo que bastante, né? Porque quando as pessoas brancas fazem qualquer movimentação, a mídia está lá presente, querendo ver, querendo publicizar. E aí, quem, a primeira pessoa, o primeiro meio de comunicação que colocou isso à tona foi a BBC de Londres e depois a TV DW da França, não, DW da França ou da Alemanha, agora estou confusa. E aí, depois que saiu na BBC de Londres, que aí sim, a mídia brasileira falou, nossa, existem trabalhadoras domésticas vivendo dentro dessas condições. E aí, quando entraram em contato comigo para eu poder falar sobre parte da minha história, que não é só minha, é parte da historiografia brasileira, eram sempre dois viés que eu questionava e reivindicava este lugar, que era dois viés, era o viés da meritocracia, então, querendo trazer a minha história como se todas as mulheres fossem iguais, como se as oportunidades fossem iguais para todas as mulheres pretas, né? Tipo, a preta rara era empregada doméstica, agora ela está aí, lançou livro, canta, fez web série, sempre desse viés. Ou, do outro viés que eram apagar as mulheres, principalmente mulheres pretas que vieram antes de mim, que já estavam aí colocando o dedo na ferida e falando e abordando e questionando e reivindicando os direitos das trabalhadoras domésticas, como a Laudelina de Campos Melo, que foi a nossa primeira criadora do sindicato das trabalhadoras domésticas, né? Foi doméstica também, muito atuante em Campinas, aqui em Santos, no litoral de São Paulo, como a própria Benedita da Silva, que foi uma peça importante lá na criação da PEC das domésticas de 2015, foi muito emblemático para todas nós ver ela com o uniforme de doméstica lá defendendo os direitos das trabalhadoras. Aí vale sempre ressaltar e escurecer que enquanto era parlamentar, como a Érica Maluguinho mesmo usa esse termo, des-presidente do Brasil, ele foi contra a PEC das domésticas, e então queriam apagar todas as mulheres que vieram antes, Luísa Batista, que é a presidente da Federação Nacional das Trabalhadoras Domésticas, Dona Cleusa também, que é de uma outra organização, e para sempre colocar essa história como uma história salvadora, como algo inovador, eles queriam sempre me colocar como a precursora de tudo isso. Falei, gatos e gatas, eu não tenho nem idade para isso, para ser a primeira abordar que arrogância que as pessoas têm muitas das vezes de querer contar a nossa história por um lado que não é o lado correto. E aí, com tudo isso, o grande avanço que se deu através da página, discussões que já existiam, só fez colocar mais fogo ainda, para não deixar morrer essa questão, porque aqui no Brasil é isso, a deputada já trouxe os dados, é um trabalho que sim, tem cor, tem classe, tem gênero, então a cor são mulheres pretas, a classe são mulheres e o gênero são mulheres, a classe é mulheres pobres, então já está dito isso, e aí que foi essa minha questão de tentar entender por que ainda é um trabalho hereditário para as mulheres pretas, quando chegou no meu momento de procurar emprego, eu demorei muito tempo para entender que currículo, com foto e boa aparência, não era personificado em uma pessoa igual a mim, e hoje em dia ainda muitas pessoas falam, nossa, preta rara, mas por que que você faz tantas coisas, por que tantas frentes de trabalho, é uma busca desempregada de conseguir se manter enquanto taxista independente, porque o trabalho doméstico para as mulheres pretas é algo muito perto ali, entendeu, então se eu não fechar publicidade com nenhuma marca, se eu não tiver nenhum show, se eu não conseguir escrever algum outro livro, precisar de dinheiro é muito rápido, eu consigo uma faxina e assim daquela, vai indicando para outra, é quando você vê você está ali naquele círculo, né, que não é uma profissão como qualquer outra, porque eu não conheço ninguém que deseja isso para os seus filhos, vou investir na educação para que quando crescer possa dar conta da limpeza e da sujeira de outra pessoa, ninguém deseja isso para os seus filhos, né, porém é uma profissão totalmente honrada, né, onde as mulheres, elas, as trabalhadoras domésticas, elas são grandes responsáveis de segurar essa pirâmide social nas costas e em pé e são responsáveis pela criação de várias frentes de trabalho, né, de várias pessoas, médico, médicas, advogadas, professoras, jornalistas, porque existem muitas trabalhadoras domésticas que são a rima de família e sustentam ali a sua família, sustentam o estudo dos seus filhos para que realmente eles não possam ter a mesma condição, né, de um trabalho que é como qualquer outro. E aí, só para fechar aqui, de todo esse panorama, assim, de como que foi a criação da página, eu, enquanto historiadora e pesquisadora, sei que as redes sociais elas têm prazos de validade, né, nós já tivemos o Orkut, que não tem mais, MSN, CQ, tantas redes aí que deixaram de existir. E aí, segundo as pesquisas que eu li, elas têm um prazo de mais ou menos dez anos. E aí, essa é a minha preocupação, porque nessa era digital, parte da historiografia brasileira, né, da história oral dessas mulheres estavam ali presentes numa página de internet de uma empresa totalmente racista que se deixasse de existir, subiu, né? Então daí que veio essa preocupação em registrar essa história através do livro e no livro também bater sempre o martelo da questão da hereditariedade do trabalho doméstico para as mulheres pretas. Por isso que começa com a história da minha avó, depois a história da minha mãe, a minha história e histórias de mulheres no Brasil e lá fora de forma anônimas e histórias que eu ainda não postei na internet, né? Os relatos que contêm o livro, eles são inéditos. e eu tive a honra e a audácia de convidar a Benedita da Silva e ela aceitou, então é ela que escreve a orelha do livro e tive a honra e a dádiva também de convidar a Thaina Aparecida Silva Santos que é uma pesquisadora, né, que está aqui na parte interna aqui da live conosco, mestranda da Unicamp e que escreve um prefácio que a gente chama de prefácio manifesto que além de apresentar o livro ela fala também de parte da história dela, né? Que a mãe dela foi empregada doméstica, trabalhou para que ela não tivesse o mesmo destino e depois quando a Thaina ingressa na universidade a mãe dela também consegue ingressar na universidade, então para a gente mostrar outras facetas, né? Outras histórias de trabalhadoras domésticas no Brasil que a maioria das trabalhadoras que eu tive contato pelo Brasil afora, quando você pergunta para ela se era a profissão que ela sonhava, a maioria fala que não. Fala, ah, eu queria ser professora, eu queria ser, enfim, tantas outras profissões. E algumas que falam que, ah, eu queria ser, mas não dá mais, não dá mais, por conta da idade, acaba aceitando aquela condição pelo fato de que a gente vive num país realmente extremamente racista, né? Onde essa frase quando fala você é tratada como se fosse da família, eu passei um bom tempo acreditando exatamente nessa frase que, ao meu ver, aniquila e anula todas as possibilidades de você saber dos seus direitos trabalhistas, né? Então, tinha vezes que eu estava lá e eu sabia que estava errado, eu sabia que a forma dela conduzir ali a casa dela perante o meu serviço estava errado, mas era uma blusinha velha, sem botão, que, ah, não, mas ela se importa comigo, ia na padaria comprava um sonho, ó, está aqui para você, ah, não, ela se importa comigo, eu não posso, e muitas das vezes a gente fica com essa questão do medo, né? O medo é muito presente, o medo ali de faltar o básico que os salários sempre são baixos salários, o medo de não conseguir emprego, porque é uma profissão também que é muito do boca a boca, né? Então, eu lembro que eu tinha medo de reivindicar os meus direitos e a minha patroa falar sair espalhando assim, né? Para as outras pessoas que eu não era uma boa funcionária e ali eu não conseguia arrumar emprego em outras casas. mas a gente vai falando assim, gente, olha, tanta coisa veio na minha cabeça, eu tinha que seguir uma pauta, mas eu não consigo, eu me despalteio porque esse mundo é, né? Tem uma coisa, Joyce, à medida que você vai falando, que eu já vou costurar o que o Tamara falou, tem uma história que é comum com gente preta. Perto dos nossos, na nossa família, sempre tem trabalhos vulneráveis, com pouca remuneração ou de insalubridade. Então, a gente sempre vai ter histórias ou empregadas domésticas, porteiros, ou situação de gente que é presa, que some, assim, todas as condições de vulnerabilidade social, elas estão presentes nas famílias negras. Então, assim, a gente convive com isso. Essa relação de ser, essa coisa de ser empregada doméstica é um primeiro caminho, assim, qualquer coisa, você fala assim, não vai fazer uma faxina, tá sem trabalho, vai fazer uma faxina, vai fazer uma faxina. E isso, olha só, quando você fala que não é de agora, não é de antes, vem de muito tempo, tem três situações deflagradas nesses últimos tempos que eu considero muito simbólicas. A primeira pessoa que veio a óbito com Covid, que foi empregada doméstica, em junho de 2020, Miguel, o filho de Mirtes e Renata Souza, lá em Recife, que a patroa abandonou a criança, abandono de capaz, o fato que fez aquela tragédia acontecer, aquele crime acontecer, por conta da obrigatoriedade daquela mulher ter que trabalhar ali, e a outra situação é da Madalena Giordano, de Minas Gerais, que estava num trabalho análogo à escravidão. Para entender, só para a gente fechar esse ponto de que a coisa não passa, de que isso é perene, de que isso é constante e de que precisa muito ainda para evoluir isso, eu tenho duas capas de revista que eu queria que vocês vissem para a gente pensar como essa história acontece e como ela é redita na mídia, e aí a gente já trata de Zilda, e eu quero te fazer uma pergunta, baseada no que Preta Rara falou, você falou que Zilda era feliz. Não, eu disse que ela não era tão maltratada como as pessoas falam, no caso, depois eu faço a pergunta, conto bem. E aí, até separei assim, todo mundo queria ter uma Zilda. Todo mundo queria ter uma Zilda em casa. Ou seja, essa ideia de todo mundo querer ter uma Zilda é exatamente essa relação de posse e de como essa mulher entre muitas aspas dócil e por vezes eu acho que as pessoas desumanizam a Zilda e nas empregadas domésticas em geral como se fossem destituídas de voz e de direito. O que acontece é como o Preta Rara estava falando, você tem medo de que uma patroa fale para outra. É o nome, empregada doméstica, doméstica. Exatamente. Como o Preta Rara falou, tem medo de não conseguir mais trabalho, de, enfim, ficar mal falada porque as pessoas perguntam. Você conhece uma faxineira de confiança? Como se alguém contratasse um advogado que não confie. Como se alguém contratasse um contador que não confie. Mas faxineira tem que ser de segurança, entendeu? Então, assim, é muito sério como isso está no imaginário da população. E aí eu vou mostrar agora duas capas de revista. Primeiro, Dara, por favor, coloca primeiro a da moça, por favor. Olha essa capa da revista Veja. A Veja diz assim, ela pode decidir a eleição. nordestina, nordestina, 27 anos, educação média, R$ 450,00 por mês. Enfim, essa capa está no contexto da eleição, no período do governo Lula. E aí, veja o bem, com quem a telenovela, com quem as revistas brasileiras estão falando? Porque ele está dizendo dela. Em contrapartida, mostra outra capa, por favor, a Dara. Você. Olha com quem essa revista fala. Ela está falando aqui, as novas regras trabalhistas das empregadas são um marco civilizatório para o Brasil. Mas olha com quem essa revista fala. Quando ela fala com a mulher preta, pobre, fala ela. Quando ela fala com o homem branco, ela fala você. Por que eu coloquei essas duas imagens aqui para a gente observar? para pensar na Zilda, nas telenovelas, como a mídia e a cultura foi alimentando uma imagem de um empregado doméstico que não reivindica direitos, que não reclama da condição a qual está submetida, quando isso faz parte, como o Preta Arara estava falando, de uma porção de relações anteriores e principalmente do medo. Agora, ao mesmo tempo, Thalma, tem uma questão que é muito importante que você me falou lá atrás. Como é que a gente humaniza essa personagem da Zilda e não olha para ela apenas como uma mulher explorada? porque é muito desumanizador olhar para as trabalhadoras domésticas como, única e exclusivamente como seres explorados, quase que sendo dotadas de inteligência para pensar sobre suas próprias vidas e sobre a vida dos próximos. Laudelina está aí para provar isso, Benedita, Preta, são poucas, mas a gente precisa humanizar essa coisa. Totalmente, é o que eu comecei a falar ali antes. Talvez ela fosse feliz, eu posso jogar várias coisas, mas assim como a Zilda não questionava a situação dela, eu também não questionava muito a situação da Zilda, como da problemática da empregada doméstica, porque na minha visão, na época, era tão, eu estava pensando só na narrativa da dramaturgia brasileira e como a Zilda foi o primeiro personagem de empregada doméstica que realmente fazia parte da história, que ela não entrava e servia o café e saía, que ela não, ah, vem aqui, pega o meu café, serve o jantar e vai embora e você não sabe quem ela é, ela não tem nome, ela não tem fala, não tem nada disso. Então, para mim, na época, era isso. e eu ficava feliz, até hoje, eu sou feliz e orgulhosa de ter interpretado a Zilda porque ela era dócil, sim, ela, eu acho que ela estava contente, parece, ela estava sempre feliz, sempre relaxada, eu sei que era o papel de empregada doméstica, mas ela tratava tipo com a secretária que fica na casa e organiza tudo, mas aí é só ela, tem várias coisas e ela tem, ela fala um pouco da história dela e ela tem nome. Eu tenho empregada doméstica na televisão brasileira, eu só posso falar de dramaturgia, quer dizer, eu tenho uma história que eu acho que a Zilda é inclusive parecida, a Zilda é parecida com a minha mãe, minha mãe também foi empregada doméstica, minha avó empregada doméstica, minha bisavó escrava, obviamente, no interior da Bahia e minha avó, quando minha mãe terminou o primário, e é para a quinta série, quarta série, quinta série, a minha mãe tirou ela da escola, falou, bom, você não precisa aprender mais do que ler e escrever, para quê? E colocou ela para trabalhar, para ajudar nas contas da casa. Então, ela começou a trabalhar com empregada doméstica com 12 anos, 13, e trabalhou por alguns anos, e ela conta assim, eu adorava a minha patroa, ela era legal comigo, eu cuidava da casa como se ela fosse minha, porque eu queria ter uma casa assim, e ela era super legal comigo, ela começou a me dar livros para ler, porque ela era jovem e adolescente, quer dizer, ela tinha contratado uma adolescente para trabalhar de empregada doméstica dela, mas, ah, ela me tratou bem, ela me deu livros, ela me deu um livro de etiqueta, tarará, quando eu conheci o seu pai, é músico, eu parei de trabalhar, com, sei lá, 16, e a minha mãe tem, você conhece a minha mãe, minha mãe tem aquela coisa deslumbrada, Tolkien, e tal, até hoje, acho que ela nunca questionou aquela situação dela, como, ela ficava magoada com a mãe, tinha colocado ela, como trabalhadora doméstica, jovem, tipo, 13 anos, pensa nisso, trabalho infantil, o nome disso, também era infantil, e a minha avó, que falou para ela, tirou ela da escola, falou, você não precisa aprender mais o que ler e escrever, e colocou ela para trabalhar, por quê? Porque você era absolutamente naturalizado no Brasil de 60 e poucos, entende? É uma, quando falam da Zilda, eu falo, ah, ela trabalha como escrava, ah, ela trabalha, eu falo, gente, essa cultura é nossa, isso não tem nada, ah, mas isso foi há 20 anos atrás, eu falei, não, 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 isso foi ontem, hoje e amanhã de manhã, que a pessoa vai chegar, vai trabalhar e vai continuar vivendo, quem vive na situação de empregada doméstica que trabalha, feita escrava, que trabalha, que é realmente abusada, que é realmente assim, isso, não consegue comer com o patrão, a mesa, é o patrão, e não pode falar nada porque vai perder o emprego e não vai conseguir o outro, tudo isso não é novo, e pensando nisso, pensando nesses depoimentos, eu entendi a Zilda como uma pessoa que pelo menos, assim, eu não identifiquei na época ela como uma grande problemática, porque todo mundo gostava dela, todo mundo gostava dela bem, e ela era a empregada doméstica, essa era a função de empregada doméstica no Brasil, de classe média alta e tal, então não se questionava isso, simplesmente adoravam-se a Zilda, entendeu? E isso, ela tinha nome, ela, sei lá, marcou para sair com a Capitu, sei lá, foi, ela namorava porteira, eu não me lembro desse pedaço, mas enfim, eu não acompanho tanto, eu só acompanho para você falar, eu não lembro, eu não lembro, eu não lembro, eu não lembro, eu não lembro dela, sei lá, eu fico raro, eu fico olhando, eu falo, minha amiga, não, fala aí, você que me conhece, disse que eu fiz um bom trabalho de atriz, que ele foi um bom trabalho de atriz, excelente, você é um bom trabalho de atriz, da Zilda do que eu. O seu trabalho como atriz, ele é indiscutível, o que, a que a gente está levantando aqui, assim, há 20 anos atrás, realmente, como você está falando, era tão naturalizado, que a gente só conseguia pensar que, nossa, um empregado doméstico tem fala numa novela, que parece um salto, mas aí, se a gente faz uma, vira uma outra chave, a gente pensa assim, poxa, mas como é que a aristocracia, que a burguesia, enfim, como a mídia, repete o padrão dos papéis que nós temos que ocupar? Porque, por exemplo, será que Zilda poderia ser rebelde? Ou Zilda, ela foi programada para ser... Não, não cabe. Como não? Pera aí, filha, não grita. Desculpa. Não, e esse que é o negócio? Eu sei, que nem a direção, nem o autor, estavam pensando na Zilda como a empregada doméstica, humilhada, e dadadá. Não tem nenhuma cena de humilhação com ela, que não seja das personagens vilãs. É. Ela morava na casa, ela adorava estar ali, ela tinha, ela podia falar, ela podia dar conselho, ela podia, tinha tudo isso, então, ah, não sei, acho que eu me perdi, mas, é, é, não me perdi, o que foi que você perguntou? É, não, mas é isso mesmo, acho que você está falando, é isso mesmo, mas isso, na época, podia ser um avanço em termos de teledramaturgia. Totalmente. Mas que, que escraxa uma relação escravagista, é isso, ela morar dentro de uma casa, ter que dar conselho, limpar, pegar a mala, limpar o filho da patroa, o neto da patroa, que às vezes aparece lá, fazer bolo, ainda fazia comida para os outros, para os vizinhos, ainda tinha que cuidar do filho de Capitão, meu Deus, ela era, ela era empregada do prédio inteiro. Ela não, esse que é o negócio, eles não estavam estraxando o empregado doméstico, a Érica, eles tinham certeza absoluta que eles estavam honrando o papel de empregada doméstica, e que a personagem da Zilda era uma das melhores coisas que poderia acontecer com empregadas domésticas na teledramaturgia brasileira. Mesmo, assim, ninguém estava, ninguém pensava dessa maneira, não tinha essa linguagem, não tinha essa cultura. Imagina, o Manuel Carlos diz que em Brasil, como ele trata a empregada doméstica dele, ou da Vera Fischer, ou a minha, na época. A Marilene, que trabalhava lá em casa, que eu achava, não, pelo menos, ela chega em casa às 11, ela sai daqui às 4, para ela não pegar trânsito, e basicamente, ela me faz companhia porque eu moro sozinha. E odeio, odeio, arrumar a casa, odeio. Mas, enfim, aliás, eu odiava, porque agora eu faço, mas, enfim, não tinha essa, ninguém questionava, ninguém questionava esse lugar. Não questionava mesmo, não é nem que eles, eles estão de sacanagem, nunca passou pela cabeça deles, isso que a gente está conversando hoje. Sim, sem dúvida, mas aí que é a grande questão, e aí agora eu vou passar um pouquinho para a Preta, que, Preta, você fala que o primeiro lugar que foi, que saiu a denúncia do, do empregado doméstico, foram nas mídias internacionais, eu achei muito interessante também, porque é quase como se fosse, assim, porque onde foi que a gente aprendeu relações de vassalagem, que a gente, que foram perpetuadas até hoje, se não com os nossos colonizadores, então, assim, acho bem interessante como essa culpa e um certo senso de civilização evoluída, que a Europa tem muitas vezes, é culpa junto com a ideia de civilização evoluída, acaba sendo um caminho para que nossas denúncias possam ser ali vistas, colocadas, isso ganhar uma outra repercussão. Você tem notícias, Joyce, de como é o trabalho doméstico fora do Brasil, por exemplo, nesses outros países, a gente tem uma ideia de que tem uma remuneração bacana, de que tem uma outra condição, mas a gente sabe que o custo de vida é outro, enfim. Gente, vou pegar o meu carregador, já volto. Tá bom. Sim, bom, a página também recebe relatos de pessoas, né, de outro país, principalmente da Europa e dos Estados Unidos, e aí eu vejo que a condição de vida lá é outra, né, então, a maioria dos trabalhadores domésticos são pessoas que são de certa forma mas ilegais no país. Existe também um lado de exploração pelo fato dessas pessoas específicas, pelo fato de serem ilegais no país, né, porém lá, as trabalhadoras, elas ganham por hora, né, hora de trabalho, e não tem essa questão da limpeza, como tem aqui, né, que, por exemplo, tudo aqui a gente joga água, né, já é o costume, já tradições, de lavar a cozinha, jogar água, não, é uma outra forma de se limpar. E aí, com isso, a maioria também das trabalhadoras domésticas desses lugares são mulheres universitárias, que muitas das vezes fazem esse trabalho para poder ter uma renda a mais, né, para ajudar ali nos custos do seu estudo, e tudo mais. Mas que existe uma exploração também em alguns países, principalmente aqui no nosso continente, na América do Sul, existe bastante também. E em outros países é essa questão dos trabalhadores serem ilegais no seu país. Mas até então nunca recebi nada parecido, nem próximo do que realmente acontece, que acontecem aqui no país, né, porque existe esse lugar de imaginário coletivo, onde, igual a Tamatolou, onde as famílias brasileiras, né, famílias ditas tradicionais, né, que para mim, família tradicional, seriam as famílias indígenas, mas não é dessas que eu estou falando. A família da branquitude, elitista, existe essa tradição de achar que as trabalhadoras domésticas são de propriedade da família. Por conta disso, que existem trabalhadoras que estão aí 20, 30, 40 anos na mesma família. Ela começou de criança, né, ou seja, trabalho, sim, trabalho infantil, muitas das vezes é uma criança que é pegada, é retirada do interior da cidade, é retirada do Nordeste, do Norte, trazida para o Sudeste, e ali falam que vão investir na educação daquela criança, mas na realidade não. Ou então falam que, ah, estou pegando essa criança aqui para poder brincar com os meus filhos só para eu poder fazer as coisas e não é isso que acontece. Então, muitas das vezes acontece que essa trabalhadora doméstica ela chega na casa dos seus patrões ainda no trabalho infantil com 10, 8, ou igual minha mãe que chegou com 7 anos na casa da patroa com 7 anos e aí fica nesse ciclo vicioso. Então, ela fica trabalhando na casa do primeiro patrão, aí a patroa tem o filho, o filho cresce, ela acompanha todo o crescimento do filho, aí o filho casa, aí é dado como se fosse presente de casamento, como se fosse um presente de casamento. Aí a patroa sai daquele lá e vai trabalhar na casa do filho da patroa e assim sucessivamente. Então, já recebi relatos de trabalhadoras que estão aí 45 anos dentro da mesma casa, sem registrar carteira e aí na hora de ela conseguir se aposentar é toda aquela tormenta, toda aquela dificuldade. Não é uma pessoa, é um bem. É. A criada doméstica, ele é um bem. E aí não à toa a ideia de criar... É resquício da abolição, né? É. Totalmente. É uma propriedade e aí aquela propriedade está passível de absolutamente todo tipo de relação, de exploração. Joyce... Gente, eu fico falando Joyce, gente, porque Joyce é preta rara, mas eu gosto de falar de Joyce, viu? É... Eu vou mostrar um... Eu queria que a gente eu goste... Eu vou mostrar para vocês um curta agora, para geral, Gente, se tiver perguntas, por favor, comecem a fazer que eu já vou lançar aqui. É um curta que eu gosto muito, que ele é extremamente crítico, ele é de Ceará, chama Vida Maria. ele não fala exatamente da empregada doméstica, ele fala da... E aí é uma outra problemática, que é de como... É uma questão de gênero, como as mulheres são programadas, são ensinadas desde sempre a... É esse trabalho, a lidar com a lida da casa, com o processo do lar e etc. Esse Vida Maria trata só de um núcleo familiar, mas a vida dessa Maria ela poderia muito bem ter ido para outras casas e trabalhar, como a Joyce falou, meninas de cidades pequenas, do interior, com 12, 13 anos, saem de casa para tentar buscar a vida, as famílias também com pouquíssimos recursos, mandam ela para outras cidades em busca de um futuro, de um adérito de futuro, mas, na verdade, o que é pior não é uma tentativa de futuro, de não passar fome, que é a realidade do nosso país, fato que faz com que o trabalho seja cada vez mais precário, que revolta tanto a questão da PEC das domésticas, que é isso, ah, então não vou pagar fundo de garantia, então não vou ter empregada doméstica, então as pessoas vão passar fome porque alegaram isso, quando o assunto da PEC das domésticas estava em alta, alegavam que essas pessoas vão ficar sem trabalho, então, assim, a eminência da fome é a ameaça, é a primeira ameaça que faz com que muitas de nós, muitos de nós, nos assujeitemos a qualquer tipo de trabalho, de profissão, porque, afinal de contas, a fome não pede licença, e nem espera. Enfim, queria que vocês assistissem para a gente refletir um pouco sobre esse Vida Maria, que é sobre a vida doméstica, como é que a vida de muitas crianças acaba sendo substituída pela lida, pelo trabalho. do trabalho. Obrigado. E, gente, acho que está sem som. Está sem som. Está sem som. Está acontecendo, Brasília. Sim, está sem som. Só um segundo, gente. Problemas técnicos. Aqui está funcionando o som, gente. O que está acontecendo? Espera aí, Brasília. Talvez alguma configuração do... Opa! Vamos só esperar um minutinho. E esse curta, você sabe que eu usava muito ele nas minhas aulas. Eu achava ele muito importante para discutir. Nossa, é muito importante. Bastante vida de Maria, vida de José também, não é? Nossa, demais. E aí, pensando na questão da alfabetização, como é que se dá esse processo de interrupção da escola, por muitos caminhos que possam acontecer. A obrigatoriedade do trabalho é que levanta uma discussão muito importante no emprego doméstico, que é o trabalho infantil. É uma outra pauta que tem que ser levantada. O Estatuto da Criança e do Adolescente proíbe o trabalho infantil. E, assim, tem uma pergunta, vou fazer uma pergunta que uma ouvinte, espectadora, fez, enquanto está arrumando o som. Ela pergunta, o que faz o Brasil ter a maior população de domésticas do mundo? Pode falar sobre isso? Indica a série da Preta Rara para o povo assistir também. A minha voz ecoa. Tem um episódio que é eu, empregada doméstica. E outra pergunta, em que ano se passou essa novela mais ou menos? Alguém poderia dizer, por favor? A novela está em reprise agora, não vale a pena ver de novo, mas passou em que ano, calma? 2000. Olha isso, gente, no ano 2000. Uau, 21 anos até. No ano 2000. Por isso que eu falo que não tem, não é quem não me adaptava, não tinha, essa conversa que a gente está tendo hoje, era um, assim, era um grande tabu, não se falava sobre isso, não se falava dessa maneira e as pessoas não tinham voz. Também, vamos lembrar, as pessoas não tinham voz porque na época não tinha internet, quer dizer, tinha, mas raramente uma pessoa, era muito rara as pessoas que tinham computador e que tinham internet. Então, essa voz para criar essa consciência, para criar essa consciência geral que baseia essa conversa que a gente está tendo hoje, poder entrar num site, falar sobre isso e ter um monte de gente chegando, conversando. As empregadas domésticas dando seus depoimentos, porque elas têm um celular para escrever e para falar. Na época, você escrevia uma carta para o jornal, para a revista e esperava que o editor pudesse publicar. Ah, ou escrevia, ou falava com os amigos, tinha essas conversas, mas não tinha tanto alcance. Sim. Para poder, para diz, como fala, existe desnormalizar? Sim, desnormatizar. Desnormatizar a questão da empregada doméstica, assim, no caso da Zilda e das empregadas domésticas em geral. Inclusive, Beatahara, sabe o que eu ia te falar, que parece uma coisa óbvia? As mídias brasileiras não falavam sobre a empregada doméstica antes da BBC, porque é uma conversa muito difícil para eles. Eles têm empregada em casa. Eles não vão falar sobre isso, a não ser que eles sejam obrigados, porque é uma conversa muito indigesta. Para a branquitude, para a mídia, todo mundo tem empregada doméstica em casa, meu bem. Todos eles. Todos os formadores de opinião. Todos eles têm empregada doméstica em casa. Mas aí cabe uma coisa... É, levantar o tapete da... É, falar do elefante na... É para falar do elefante na sala. E, assim, ah, não, mas a Zuleika não trata ela assim. É, mas aí vai uma fala que a Preta Rara tem muito, que, assim, o problema não é a profissão. Não é, mas o problema é como isso é compulsoriamente dado como se fosse uma herança. Sim. De mãe para filhas pretas. E uma outra coisa é assimilar toda essa questão dos direitos das domésticas. E aí você fez uma fala muito boa, Thalma, quando você fala sobre a questão da disseminação, né? Do discurso. Porque há 20 anos atrás a gente não tinha disseminação. Mas há 20 anos atrás, Laudelina já tinha bombado no parquinho. Tá vendo? Laudelina já tinha tocado fogo no parquinho. Né? Fundado o sindicato, etc. A própria Benedita. A gente tem um movimento negro unificado que está discutindo o emprego doméstico aí há um tempo. Mas, realmente, como é? Aí é uma problemática que a gente pode trazer por agora. É. Será que os nossos, mesmo nessa questão dessa disseminação da internet, de todas as discussões, será que os nossos estão se apropriando de forma organizada dos discursos que podem levar à nossa emancipação? E aí, porque assim, não tinha internet lá, tem aqui, mas e aí? Está chegando a história dessas lutas, desse histórico, porque é para se assustar com o fato de ter a primeira empregada doméstica que fala, mas é para se assustar com o fato de ainda ter relações serviçais que a Preta Rara descreve aqui no livro. É, exatamente. Naturalidade. Sim, totalmente. Ah, inclusive, dando meu pitaco aqui na história de empregadas domésticas no exterior, não tem empregada doméstica que passa todos os dias na sua casa e vem todo dia, ou vem duas, três vezes por semana para lavar sua roupa. Exato, muito caro, né? Tem faxineira, né? É, vem a Marta e a Tina, elas são duas mães filhas, elas passam aqui, elas vêm uma vez a cada duas, uma semana sim, uma semana não, que é o que eu consigo bancar, e elas ganham, e elas ganham o equivalente a 600 reais por dia, e são quatro horas de trabalho. Tá, meu bem. Tá, meu bem. Pense. E assim, porque não tem a cultura escravagista e esse prazer, tem uma coisa de status você ter empregada doméstica. Tem status, uma coisa... De um lado, você olha do ponto de vista das mulheres negras, das mulheres pobres, e sim, é um negócio avassalador, é avassalador. Do lado de vista da branquitude, classe média, classe alta, não sei o quê, claro, tem os psicopatas, que é esses que a gente, e que imagina, vários, mas... É um status. Como assim... É, como assim você mora no apartamento de três, quatro, como é que você arruma a sua casa? Você não tem empregada doméstica? É estranho, entendeu? Sendo que é absolutamente possível você viver sem empregada doméstica na sua casa, não precisa. Muitas vezes não tem a menor necessidade, a não ser que você tenha uma casa gigante, vários filhos e tal, qualquer pessoa, e essa que eu tive que aprender, eu tive que aprender, mas eu não sabia, eu não sabia, como é que eu conseguia me organizar na casa, porque não tem empregada doméstica, não tem como, não tem para chamar alguém para vir uma vez por semana fazer a faxina. Então tem que se organizar, tem que se organizar com a roupa, tem que se organizar com a comida, você, no fim de semana, você faz uma super faxina, e você faz comida para a semana inteira, deixam as coisas prontas, barra a casa, não é um bicho de sete cabeças você cuidar da sua casa sem ter uma pessoa que vem trabalhar para você, mas essa cultura não existe no Brasil, não tem isso. E você está respondendo a pergunta já da Marcela, que ela perguntou aqui, o que faz o Brasil ser o maior, o país com a maior população de empregadas domésticas, é exatamente isso, é a abolição inconclusa, é a falta, é a ausência de direitos civis. A cultura da servidão, né? É, que ninguém questiona, mas é a história do Brasil. O Brasil é um país onde... Imagina, o Brasil é um país onde o governo odeia o seu povo. Pensa assim, eles odeiam a gente, para eles, a gente é mais-valia, nada mais, não são pessoas. A maioria das coisas que a gente conquista, a gente que tem que lutar, e é como você falou, já tinha todo o trabalho para sindicalizar as empregadas domésticas, mas era no lugar político, era dentro da política, era uma briga dentro de um lugar muito específico. Não era necessário, não era uma briga que você falava sobre isso na revista, ou que tinha, sabe, que tinha lugares, tinha mídias onde você podia se expressar, que as pessoas podiam se expressar dessa maneira. Tinha um núcleo, e os núcleos faziam muita diferença, abriram portas, criaram oportunidades, mas muito... Mas, assim, levou um grande tempo, como eu falo, 21 anos depois. E, na verdade, nem tão depois, assim. Não é um arco civilizatório, como a revista está falando, que ia ter, né? Você fala, era uma movimentação política, não era a sociedade que estava em movimento pensando como essas profissionais exercem um papel de subalternidade numa sociedade escravagista ainda, né? E essa abolição, é importante dizer que essa abolição inconclusa, quando a gente fala assim que a abolição não aconteceu, é porque, exatamente, Marcela, após a suposta abolição, no 13 de maio, nós fomos jogadas e jogados a esmo, o fato que fez com que nós construíssemos as primeiras favelas, muitos pretos e pretas preferiram ficar dentro das casas grandes por conta da necessidade da fome, de passar fome, etc. Então, assim, isso colocou a gente numa situação de extrema fragilidade que qualquer coisa se envia. Então, assim, muitas pretas continuaram como empregadas domésticas na casa grande, mesmo um pouco mal remuneradas ou não remuneradas. Então, assim, a falta de uma reparação, de um processo de reparação, após a abolição, fez com que nós permanecêssemos. Mas isso é uma responsabilidade do Estado, que deveria ter oferecido terras para gerações que estavam aqui tendo sido expropriadas de África, casa, trabalho, acesso à educação. Então, assim, quando eu estou falando de direitos civis, falta de direitos civis, é exatamente porque esses direitos que diz na Constituição que é para todos e para todas não chegam até a população preta. Porque a população preta não é todos e todas. Todos e todas são as pessoas brancas, são as pessoas que têm... Imagina que eles iam... A gente é mais-valia, Érica, eles nunca iam dar terra para a gente. Não tinha nem essa consciência de que eram pessoas que estavam entrando na sociedade. Muito, assim, a maior importância... A grande razão por que teve a abolição da escravatura é porque era caro manter os escravos. E eles precisavam de gente que consumisse. Eles precisavam gerar a economia. Eles precisavam de gente. A gente é 80% da porra do país. Era caro sustentar aquela estrutura de vida que era considerada antiga porque ela já tinha, sei lá, 400 anos. 300, 400 anos. Não era uma benfeitoria. Ninguém foi fofinho e falou... Eita, gente, só uma parte. Vamos, vamos para o curso? Vamos lá, dá um play aí. Vamos. Adara, por favor. Eita, gente. Vamos lá. Vamos lá. Amém. 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 Maria José. Ô Maria José, tu não tá me ouvindo chamar não, Maria? Tu não sabe que aqui não é lugar pra tu ficar agora? Em vez de ficar perdendo tempo desenhando o nome, vai lá pra fora arranjar algo que fazer, vá. Tem um pátio pra varrer, tem que levar água pro bicho. Vai menina, vê se tu me ajuda Maria José. Tchau, tchau. Abença pai. Deus abençoe. Tudo bom Maria? Tudo bom Antônio. Dê aqui, deixa que eu levo. Não precisa não Antônio. Tchau, tchau. 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 Deus abençoe Deus abençoe Oh, Lourdes Oh, Lourdes Oh, Lourdes Oh, Lourdes, tu não tá me ouvindo chamar não, Lourdes Tu não sabe que aqui não é lugar pra tu ficar agora? Em vez de ficar perdendo tempo desenhando o nome Vai lá pra fora arranjar o que fazer, vai Tem um pate pra varrer, tem que levar água pro bicho Vai, menina Vê se tu me ajuda, Lourdes Fica aí fazendo nada Desenhando o nome Tchau, tchau, tchau 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 Ela tinha Ela não tinha limitações físicas do corpo, ela era totalmente sadia e tudo mais, tipo, totalmente Disposta, né, poderia levantar pra pegar o copo d'água, mas não, é questão do ato de servir. Eu tinha que levantar e trazer o copo d'água com pires embaixo, que é, Essa cultura que persiste e insiste desde a época dessa escravidão não conclusa, né? Então, por isso que ainda insiste e persiste de ter as relações de trabalho da forma que se dá. E aí, fazendo já as considerações finais, eu agradeço muito o convite de estar nessa tarde aqui com duas amigas que eu me identifico muito, que eu gosto, torço, admiro, de estar falando sobre essa temática que é algo que foi e é presente na minha vida, né? Muitas pessoas ainda falam, Preta Rara, mas por que você fala de trabalho doméstico ainda? Por que você não faz isso? Enfim, as pessoas também têm muitas receitas para a vida alheia, né? Mas é algo que eu falo que, quando eu tiver mulheres, principalmente mulheres pretas, vivendo sobre esse jogo, dentro dessas condições, eu estarei ali para dar uma visibilidade mínima possível, né? Eu sou reconhecida em algumas bolhas sociais pelo país e nessas bolhas que eu sou reconhecida e nesses lugares que eu consigo adentrar, eu quero sim falar de algo que é existente, porque a minha fala muitas das vezes gera incômodo, né? Porque a maioria dos lugares que eu sou contratada para falar, eu sempre falo da questão do trabalho doméstico, fazendo com que as pessoas replitam e entendam esse local. E nesse momento de pandemia, ficou muito nítido, né? E tem uma frase... A gente vai pegando ranço, né? Eu já tenho ranço da palavra ranço. Mas tem algumas palavras que fica falando tanto que a gente pega também ranço. Essa questão do novo normal, né? Gente, como assim novo normal, né? Quase... Daqui a pouco vai bater 300 mil pessoas que foram retiradas da sua vida pelo fato desse projeto, que é um projeto político genocida, de não ter aí propostas sanitárias, né? Porque o Covid já está dado, a maioria dessas vítimas são pessoas pobres e pretas, por isso que está da forma que está, né? O Bolsonaro só teve aí um grande auxílio de ter um vírus dentro do governo dele, que era já a estrutura política para exterminar essas pessoas. E aí, como a Erika falou, a primeira vítima de Covid-19 no Rio de Janeiro foi de uma trabalhadora doméstica, né? Pelo fato de que a família imagina que ia lidar com as suas próprias sujeiras. E nesse momento de pandemia, lá no começo ainda da quarentena, algumas pessoas falavam Ah, esse é o momento de analisar, né? De refletir, de entender esse novo normal. É o mundo parando. E aí eu ouvi diversas histórias de um monte de gente famosa, cantor, ator, atriz, cantora, falando Nossa, estou aqui limpando a minha casa. Aí uma atriz pegou o assinador e disse Nossa, não sei nem como que liga isso, mas eu estou aqui porque é o novo normal, porque eu liberei a minha doméstica e tal, tal, tal. Falando diversas questões. E aí foi algo que eu pensei, né? Eu falei, nossa, será que realmente, nesse novo normal, as pessoas vão refletir sobre essa profissão? Porque as pessoas ficaram mais tempo em casa, perceberam o quanto difícil e chato pra caramba conseguir manter a limpeza de uma casa. Cara, eu moro sozinha já é mau trampo. E eu não sou mãe. Imagina quem é mãe, quem é pai, tem criança, né? A palavra está ligada aí. Eu sei. Tem um monte de coisa pra fazer. Tem outras vidas, inúmeras vidas de dar conta. E aí eu fiquei pensando, será que realmente as pessoas vão conseguir analisar e perceber que... Opa, peraí. Será que o valor que eu pago pra trabalhadora doméstica que vem aqui executar o seu serviço é o valor que realmente eu gostaria de ganhar pra poder limpar a minha casa? Então, ficam essas reflexões também. Porque quando eu falo sobre... Quando o Leon começa a descrever essas patroas... Porque querendo ou não, é uma relação de mulheres, né? Por isso que a gente não fala tanto de patrão. Porque é uma profissão onde, por conta do machismo existente na sociedade, que sempre coloca uma mulher pra poder organizar a casa. Como se fosse algo inferior, né? Então, quando você chega pra poder ser contratada pra ser faxineira, cozinheira, qualquer coisa que seja, é uma relação de mulher pra mulher ali. E aí, quando eu começo a descrever essa patroa, as pessoas começam a tentar personificar ela, né? Uma mulher branca, de direita e tal. Não, galera, acorda pra vida. Eu trabalhei em várias casas de mulheres brancas feministas, tá ligado? Uma, inclusive, que eu até encontrei num ato que teve aqui uma vez, bem antes da pandemia, aqui em Santos. Então, é dessas pessoas que eu estou falando também. Não é só, não pensa que é só a galera de direita que explora e tudo mais. Não, tem a galera de esquerda também que explora. A esquerda também é racista, né? Então, são dessas pessoas também que a gente vem falando. Que é muitas delas que compram o livro, né? Divulga aí na página. Divulga, sei lá, o livro nas redes sociais. Mas, continuam com as mesmas condutas. E muitas delas condutas também de uma questão hereditária do lado da patroa também. Como eu já ouvi, né? Ai, Preta Rara, antes da sua página, eu não sabia que não podia lidar com a doméstica dessa forma. Porque a minha avó ensinou pra minha mãe que não podia dar abertura pra empregado. Porque se desse abertura pra doméstica, ela ia se sentir dona da casa. Então, por isso que eu não deixava ir no banheiro. Por isso que, enfim, começa a justificar o que não dá pra justificar, né? Já que essa herança colonial, ela é existente e persiste aqui no Brasil. Mas estamos aqui pra reverter o placar. E quando eu falo de reverter o placar, é porque estão nas questões trabalhistas e de direitos e de humanização do trabalho doméstico também, né? Não reverter o placar de querer colocar as pessoas pretas num lugar do colonizador, né? Como teve uma websérie aí, achando que aquilo é o modelo certo, né? Ou como teve uma capa de revista onde uma mulher preta era a patroa e todas as outras domésticas atrás dela era a empregada cheia de estereótipos, né? Uma com a mão assim como se fosse a fofoqueira, a outra assim como se fosse a ladra. Então, reforçando estereótipos que foram criados aí, criados não, colocados em cima dessa profissão. Mas mudar o placar que eu falo, eu acredito, sou uma pessoa que tenho muita esperança ainda e batalho muito, como tantas outras pessoas, principalmente as mulheres pretas, pra que realmente a gente possa ter uma igualdade racial de fato. e dentro do trabalho doméstico, pela humanização do trabalho. Não queremos ser tratadas como se fosse da família. Até pelo fato que isso custaria muito pra família profissional brasileira. Quer que a gente seja da sua família? Coloque no festamento, né? Compre um carro, compre um apartamento, na divisão de bens. Chama... Seria interessante, já que a gente é tratada como se fosse da família. Agora, pelo fato de... Ah, é tratada como se fosse da família pra ser boazinha. Não. Na casa da minha avó, eu não sou tratada assim. Eu posso usar o banheiro, eu posso usar os talheres da casa da minha avó. Eu tenho o direito de ir e vir, né? Eu posso trocar de roupa, né? É diferente de outras casas que eu trabalhei. E é isso, nossas histórias estão aí pro Brasil e pro mundo. Porque duas semanas atrás saiu uma matéria grande sobre a minha trajetória. Não só sobre a minha trajetória, mas a trajetória de outras mulheres pretas também. Que foi o The New York Times. Saiu uma matéria falando do livro, falando da minha jornada. De toda essa trajetória, que não é só minha. É uma vitória, assim, individual. Porque eu aprendi que a gente tem que também entender o lugar que nós ocupamos, né? Porque quando se trata de mulher preta, parece que tudo nosso tem que ser dividido, né? Muitas vezes, a gente que criou, a gente que pensou, ficou noites e noites estudando. Aí, quando vai falar, até dá uma trava, né? Não, porque nós, porque o coletivo, não. É uma vitória individual, mas que também é uma vitória do coletivo. Porque outras mulheres pretas se identificam, né? É uma vitória, hein? É uma vitória, hein? É uma vitória pra ele ficar maluvinho também. Fica muitas coisas e fica no coletivo. Ai, meu Deus. Eita, agora essa aqui me pegou aqui, ó. Me pegou aqui agora. Me pegou. Ô, Preta. Nossa, até fiquei sem falar. Ela me empadrou, Brasil. Vai, amiga. Segura o dread e vai. Mas é isso que você está falando. Tem tudo a ver, Joyce. É isso mesmo, assim. Pensar na conquista. É que a gente é um ser coletivo. Mas a gente tem individualidade, né? E a gente age nessa individualidade também. Mesmo pensando que isso seja pra todo mundo. Da mesma forma que todo mundo ajudou a alicerçar a gente. Mas é óbvio que tem um registro individual e particular de cada pessoa. Porque, senão, né? As coisas não se moveriam. Eu vou, antes de Thalma falar, eu vou só ler dois comentários. Tá, Thalma? Tá. Fábio Moura falou que o quarto de despejo... Pensou no livro O Quarto de Despejo. Pensou nas várias pessoas que conheceu e que moraram na casa dos patrões. E, quando ficaram velhas, tiveram sorte da família dar um barraquinho. E aí a pessoa que se vira tudo, com a idade, com as doenças e sem aposentadoria. Marilé Almeida, incrível, também aqui da Mandato, historiadora. Preta Rara tocou no ponto. É a cultura da servidão. A cultura da servidão estrutura a subjetividade no Brasil. A cultura da servidão expressa-se, infelizmente, para além do emprego doméstico. Ela pode ser visualizada em diferentes situações. Quando a pessoa não limpa que sujou, esperando que outra pessoa faça no seu lugar. pela forma como se trata para os prestadores de serviços, comungações, etc. Exatamente. Eu lembro de uma pessoa que eu conheci aqui em São Paulo. Que ela me falou assim, achando que era a coisa mais normal do mundo. Ela falou assim... Ah, você não sabe. Dando um texto, né? A gente conversando e falando sobre relações de poder e servidão. E ela falou... Ah, você não sabe. Eu pedi para a minha empregada me dar um curso de como lavar o banheiro. Eu tentei ficar assim... Eu misturei muitos sentimentos, entendeu? Eu não sei. Não, de graça, né? Já estava ali, não tem dinheiro fora extra. Não tem pagamento extra. E aí eu fiquei pensando assim, muito nisso, né? Que acho que tem toda vez que a Marília está falando. As pessoas não estão acostumadas a limpar o seu próprio rastro. Não tem dimensão do mal. Ou do que deixam para trás. Dos seus resquícios. Olha o quanto isso alimenta uma porção de coisas, né? E só para também dizer uma coisa importante. Que a Thalma falou que a gente tem governos... O governo brasileiro é horrível. Não tem nem termos para a gente dizer o que é esse governo. É um absurdo. E que a gente já teve momentos melhores. E eu preciso frisar isso. Acho que é muito importante. Hoje saiu a decisão de que o Lula... Os processos contra ele foram anulados. Que revela uma grande face. A gente sabe que muita da perseguição em relação à figura do Lula, da pessoa do presidente Lula, que é um dos maiores estadistas desse país, se dá pelo fato dele estar muito próximo e aliado de pautas, de lutas que são historicamente da população pobre. Então, assim, isso diz muito como essa revista que eu falei, a Veja, fala para ela ou para você. Então, assim, o Lula é exatamente ela. Era aquela que ia decidir a eleição, que provavelmente votaria nele. Então, fazer essa ressalva de que esse governo é ruim, mas que a gente já teve momentos melhores, mais prósperos e com mais possibilidades, né? de pensar o amanhã. Mas, enfim, siga a talma... É, tinha a possibilidade de pensar o amanhã, porque o Lula é um dos nossos, né? Ele não vem de uma aristocracia que herda lugares políticos da família. Tem isso, né? Os políticos, a classe política é uma elite. Eles passam de um para os filhos, é hereditário da mesma maneira. Ou eles brigam, lutam entre eles, mas eles não vieram, sabe, de sindicato em São Bernardo. Não tinha isso. Ele tem uma visão, ele não odeia. Ele não odeia. O Estado brasileiro tem essa estrutura, que é uma estrutura, é isso. Nem tão pós-colonialistas, né? É uma estrutura de... Sabe que eu fico... Eu entendo reclamar das pessoas, claro. Porque as pessoas herdaram esse hábito. As pessoas fazem parte dessa cultura. Mas eu realmente não acredito que a mudança, ou que os patrões tratarem melhor a empregada doméstica, ou pagar melhor a empregada doméstica, vai ser melhor. É como se fosse um band-aid. É outro. O que tem... Assim como o racismo, a base do racismo é institucional, o problema da empregada doméstica também é institucional. Um professor de piano ganha 100 reais por uma hora. Uma empregada doméstica, se ela passa seis horas na sua casa, ela devia ganhar 600 reais por dia. E isso ser, assim... Quando começou a pandemia, e aí o governador do Acre, do Acre não, de Belém, colocou a empregada doméstica como... Como se chama? Como se chama? É. Trabalho essencial. Trabalho essencial. Empregada doméstica é trabalho essencial. Entendeu? Se você... Tem um piso salarial para vários tipos de proscrições. O piso salarial de uma empregada doméstica, que é um luxo, porque as pessoas poderiam totalmente arrumar a casa dela sozinhas, deveria ser tratado nem como essencial, mas como um luxo. E por ser um luxo, é caro. É caro no papel, é caro na base salarial, sabe? Da estrutura do país mesmo. Eu acho que tem que vir a do governo. Claro, não vai ser de uma hora para a outra, mas tem que se construir uma lei para que esse trabalho seja realmente bem remunerado. Porque se ele fosse bem remunerado, as pessoas não trabalham em usar a empregada doméstica mal. É uma pessoa, ela vem, tipo o bombeiro, ela vem, faz o serviço e vai embora. E assim, ah, eu não posso chamar tanto porque eu não tenho grana para pagar a empregada doméstica. Que é o correto, eu entendo. Você sabe que eu fico pensando, eu só fico pensando no futuro, né? O que poderia ser, como poderia resolver, para onde a gente poderia caminhar. E assim, do ponto de vista da sonhadora, do ponto de vista da pessoa que tem que sonhar, para além, não é para além, mas, tipo, devagar sobre a realidade para ver se a gente acha pontos para sair desse paradoxo. porque a gente tem uma estrutura social, a estrutura social causa o comportamento das pessoas, e aí você, a gente luta com o comportamento da pessoa, quando na verdade a gente tem que tratar sobre a estrutura do Estado. Tipo assim, não é só a, sabe, você falou posse. aí uma vez eu vi esse depoimento da menina que trabalhava numa empresa, e ela teve que alisar o cabelo, porque não era aceitável ela ter o cabelo crespo. É posse, é desumanização das pessoas pretas. se você trabalha para mim, eu tenho o poder de decidir como você soubesse, como é a postura do seu cabelo. Entende? Isso é muito grave, mas é muito grave, mas é uma relação de posse de poder que precisa ser resolvido no Estado, quando a gente tiver um Estado. Por enquanto a gente não tem. Por enquanto a gente só tem Estado de Espírito. A gente não tem Estado de Espírito, uma esperança. Tinha que ganhar bem, gente. É um trabalho sério. E se você tem muito dinheiro, você encontra a sua empregada doméstica. E além de ser um trabalho sério, sim, e além de ser um trabalho sério, é um trabalho onde as pessoas querem precificar, né? Por exemplo, você não vai no dentista e fala, não, eu quero pagar 100 reais pela obturação. Eu quero pagar 100 reais pela limpeza. E no trabalho doméstico as pessoas têm se sentem em liberdade para dar o preço da sua faxina, sabe? Quando você fala, ah, é 180. Nossa, tudo isso? Mas, caramba, é rapidinho. O trabalho é pequeno, não precisa de muita coisa. Então, sempre querendo colocar o preço também no trabalho do outro. É, a gente, é, assim, os sindicatos, com certeza vai começar por ali, mas é isso, a gente tem que tirar a empregada doméstica, aceitar o trabalho de empregada doméstica pelo que ele é, um trabalho, uma profissão. Entendeu? Eu, é, 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 ah, eu sei muito bem como organizar uma casa. Menina, ah, eu não sei organizar a casa. Então, chama alguém que sabe fazer. Tá bom, eu não sei cuidar da parte hidráulica da minha casa, eu vou chamar o banheiro, o bombeiro. Ah, eu não sei. Sei lá, o que a empregada doméstica faz que as pessoas não podem vir aprender esse pedaço? Eu não me lembro. Limpar seus próprios rastros. Limpar sua própria bunda! Caralho! Pega o seu limpo, joga, bota lá no, 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 na lixeira, lá debaixo do prédio. Caralho. Ana, estamos caminhando. Salma, você terminou? Terminei, eu acho. Não, mas a gente nunca vai terminar nesse Brasil. Tem uma coisa que você apontou, Calma, que é super importante, mas que tem um dilema, né? E que acho que entre nós a gente pode abordar, assim, sem dúvida o trabalho doméstico tem que ser bem remunerado, mas aí, quando a gente pensa nele como base da economia, ou seja, faz parte da economia das empregadas domésticas e faz parte de uma outra economia pagar este tanto, para elas, isso significa, obviamente, perdas de postos de trabalho. Então, ao mesmo tempo que tem que, a gente tem que garantir valorização salarial, respeito, humanidade, porque o pessoal não pode achar que tratar com educação, que é o mínimo, está fazendo alguma coisa. Ao mesmo tempo que isso tem que acontecer, precisa ter programas, políticas públicas de, enfim, de inclusão na universidade, permanência na universidade, precisa romper, de uma vez por todas, esse racismo institucional que pessoas pretas, mesmo formadas, não conseguem trabalho nas suas áreas, que, enfim, assim, é uma engrenagem gigantesca que é fundamentada no racismo, porque o racismo é a base de tudo, é o fundamento, mas que tudo precisa caminhar de igual maneira, de igual maneira. Então, é pensar na valorização salarial junto com a política de inclusão e política de redistribuição de renda, importante, que faça as pessoas não precisarem se submeter a determinados trabalhos porque vão passar fome, uma assistência social forte, programas sociais fortes que dêem conta da necessidade da população. E mudar o significado dessas mulheres, essa população de empregadas domésticas podem tranquilamente estar fazendo outros trabalhos. Eu queria ser professora. A gente precisa de uma professora. A gente precisa de... A gente poderia trabalhar... A gente poderia trabalhar para a gente mesmo, para as nossas próprias... as nossas próprias necessidades e criar algum tipo de economia autossustentável para a gente parar de trabalhar para essa gente. Aí é mais profundo. É, eu gosto também. A gente vai... É que eu gosto. A gente vai... Se a gente... É o poema que você leu no início. Se a gente passa a trabalhar só para a gente e não trabalhar mais para eles, eles vão morrer de fome. A gente é mais-valia. A gente que produz... A gente que produz a economia. A gente tem que pegar essa economia e trabalhar... para a gente. Sim. São os reais de muitos que fazem a economia, não os milhões de poucos. Não é? São os reais de muitos. Tem um trabalho... Tem um trabalho que existe aqui que é muito legal. Que faz parte da cultura. Que é assim... Você tem uma casa e as pessoas na sua comunidade trabalharam. Aí, elas deixam a criança delas na sua casa. E te dão uma grana por isso. E você cuida, você brinca, você dá aula. E isso... Se a gente tivesse esse tipo de cultura, pensa como deliciosa poderia ser a nossa vida de começar a ter isso. Começar uma coisa autossustentável para a gente cuidar das nossas próprias famílias, dentro das nossas comunidades. Tem tanta coisa que a gente precisa fazer para a gente. Sim. Isso requer planejamento e organização. E gerações e gerações e gerações. A gente tem um foco. Sim. Para o contra-golpe Black Trans Paranauê. Só para terminar, uma reflexão muito rápida aqui. Tem uma coisa muito interessante nessas relações de servidão e nessa história da abolição conclusa. Como é que determinados trabalhos foram sendo destinados a nós? E aí, quando você pensa, por exemplo, a educação. A educação, quando ela era para poucos, para a classe dominante, só tinham brancos nas escolas. obviamente a educação funcionava, você vê aí vários em casa, eu estudei na escola pública, etc. Obviamente, só tinha meia dúzia lá, só os iguais e obviamente funcionava. Quando a educação se universaliza, obviamente, a apretada entra, as escolas começam a passar por um processo de precarização. E aí é muito interessante que você vê, por exemplo, todo ciclo da educação e você tem a educação infantil que se torna um espaço importante também no processo de formação de sujeito. E aí você vê como esse lugar é uma extensão da relação de gênero, porque quem está majoritariamente na educação infantil são mulheres, cisgênero. Então, as mulheres estão em peso na educação infantil. E um detalhe muito importante, quando é relacionado aos cuidados iniciais, ou seja, a primeira infância de zero a três anos, você vê grande parte de mulheres negras com pouco acesso à escolarização, obviamente, salários mais baixos e todo esse trabalho que eles, inclusive, em algumas escolas se chamam de bedel, se chamam de bedel, são feitos por mulheres negras. Então, essa determinação de que nós, em qualquer situação, em qualquer aspecto profissional, a gente vai arcar com ônibus da ponta mais baixa ou do menor salário ou do que for mais braçal, isso corresponde a todo ciclo, todo ciclo econômico. Eu fiz um recorte agora muito curto da educação, mas a gente poderia falar de outros também. Então, para finalizar aqui e dizer que o rompimento da vulnerabilidade e de toda a precarização do trabalho das empregadas domésticas corresponde a um fundamento, corresponde à gênese deste projeto de nação que é fundado por um projeto colonialista que é racista, que estratificou as pessoas por meio de raça, por meio de gênero também e que isso se estende, enfim, até não sabemos quando, mas que é fruto de tudo isso. E para a gente se libertar disso, precisa se libertar dessa mente, mentalidade de servidão, colonialista, porque tudo isso está junto à questão econômica e como as pessoas se relacionam com suas próprias vidas e com o espaço de vida. Então, por mais oportunidades, por redistribuição de renda, por melhores remunerações, pelos direitos garantidos, pela proteção de todas as mulheres empregadas domésticas desse país, deixamos aqui o nosso salve e contem conosco e essa live junto com esse ciclo de estudos que estamos fazendo é para criar, isso é um laboratório que já está acontecendo para pensar como eu posso agir, a Mandata Quilombo, a Erika Malunguinho pode agir institucionalmente, em relação às empregadas domésticas no estado de São Paulo. Obrigada, Erika. Uma seta a todo mundo que está assistindo. Obrigada, 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 Joyce, eu tenho saudade de você. Sua linda. Saudade, né? Muito obrigada. Obrigada, Erika Malunguinho, obrigada a todo mundo da Mandata, tal, mas pretos também. Muita saudade de dançar, de trocar ideia na aparelha, nos... Aparelha! Na aparelha, em breve, estaremos juntas. E coloco a disposição também da Mandata Quilombo para ajudar a gente juntar nessa construção de bem-peitorias para todas as trabalhadoras domésticas, principalmente aqui no estado de São Paulo. Axé! É isso? Axé! Axé! Até logo, meu povo! Beijo, gente! Segue lá...